Olá, confira os destaques desta edição. Farmácia Solidária distribui medicamentos de graça para a população. Quer saber mais? Daqui a pouco, aqui no TVL Notícias. Câmara promove neste mês audiência pública sobre criação da Guarda Municipal em Blumenau. Projeto de lei obriga Poder Executivo a disponibilizar gratuitamente vacina contra a gripe aos servidores. Segunda-feira, 10 de agosto de 2015, o TVL Notícias está no ar. Tramita na Câmara, projeto de lei que cria em Blumenau a Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo. Proposta de autoria do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSD. Outra matéria que está sendo analisada pelo Poder Legislativo é a criação da Semana Municipal da Juventude, de autoria do vereador Robinho, também do PSD. As duas propostas, se aprovadas, passam a ser comemoradas na semana do dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial Sem Carro e o Dia Municipal da Juventude. A parlamentar enaltece trabalho da Farmácia Solidária, que distribui medicamentos de graça para a população. Saiba quem pode ser beneficiado com o serviço e como você também pode ajudar a manter a farmácia. A Farmácia Solidária fica no Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira e por aqui passam em média 80 pessoas por dia. A entrega da medicação é de graça e sem burocracia. Basta trazer a receita do médico, seja ela pelo SUS, convênio ou particular. Seu Joaquim sempre procura a Farmácia Solidária quando precisa. Aqui eu acho uma maravilha, sabe? Olha, eu estou levando 12 caixinhas aqui, que se fosse para comprar, eu não sei, mas deve custar uns 40 ou 50 reais. Parece que é na farmácia normal. Aqui eu estou levando de graça, até o Quartista fazer um carro para levar, e estou levando de graça. Então não tenho o que reclamar. Quando a gente chega num lugar e o remédio é gratuito e às vezes fala, não, as pessoas manipulam. Não, aqui só não leva quando não tem. A farmácia vive de doações, mas geralmente são mais de 400 medicamentos à disposição da comunidade. Nós recebemos, então, doações de representantes, de médicos ou de clínicas aqui da região. Essa medicação, quando chega para nós, ela é triada, vista a validade e vista a possibilidade de entregar ao usuário. Caso seja possível entregar, então, ao usuário, nós disponibilizamos nas nossas prateleiras. E, mediante a receita médica, o usuário pode chegar à farmácia e retirar essa medicação. Tudo sem custo? Sem custo algum. Além da distribuição de remédios de graça para a população, a farmácia solidária também realiza outro tipo de serviço, que é o descarte responsável dos medicamentos. Caixas coletoras como esta estão em todas as unidades de saúde da cidade. Basta você levar os medicamentos vencidos ou estragados para lá. E a farmácia solidária descarta de forma apropriada. Essa caixa coletora, quando está cheia, a unidade encaminha para nós e nós damos o descarte correto via uma empresa contratada pela prefeitura para não contaminar o meio ambiente. Então as pessoas podem procurar essa caixinha que em todas as unidades de saúde tem? Isso, em todas as unidades de saúde do município tem essa caixa coletora para a campanha de medicamentos. O vereador Odemar Becker visitou a farmácia. Segundo o parlamentar, este serviço tem que ser divulgado para a comunidade, pois todos têm acesso aos medicamentos, desde que tenham a receita. Tem muita gente na sociedade que você sabe muito bem que com o salário que nós temos hoje, não tem como eles compram esse remédio. Então essa farmácia solidária está aí para ajudar você que realmente precisa. O Hospital Santo Antônio recebe hoje à noite uma homenagem da Câmara de Vereadores pela passagem dos 155 anos de fundação. O presidente do Poder Legislativo, o vereador Mário Hildebrand, do PSD, vai fazer a entrega de uma moção honrosa ao Santo Antônio, que atende em média anualmente 400 mil pacientes, principalmente pelo SUS, e tem cerca de 750 funcionários. A entrega da moção acontece junto com a sessão solene, promovida pela Assembleia Legislativa, que foi proposta pelo deputado estadual Ismael dos Santos. A sessão solene acontece hoje, sete horas à noite, no Teatro Carlos Gomes. E você vai ver depois do intervalo. Câmara promove neste mês audiência pública sobre criação da Guarda Municipal em Blumenau. Projeto de lei obriga a Poder Executivo a disponibilizar gratuitamente vacina contra a gripe aos servidores. Minuto Sol, TVL Notícias, volta já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Minuto Sol, TVL Notícias, volta já. 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 Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Representantes das Associações de Moradores de Blumenau estão convidados para participar da reunião que acontece hoje à noite na Câmara de Vereadores para a apresentação da primeira edição das Olimpíadas de Integração das Associações de Moradores. A competição é organizada pela Fundação Municipal de Desportos em parceria com a Uniblan, que é a União Blumenauense das Associações de Moradores. As Olimpíadas foram criadas pelo projeto de lei de autoria do vereador César Sim, do PP, que foi aprovado pela Câmara. A reunião acontece hoje, então, às sete e meia da noite, no plenário da Câmara de Vereadores. A audiência pública na Câmara vai discutir criação da Guarda Municipal em Blumenau. A audiência pública sobre a Guarda Municipal Armada de Blumenau está prevista para acontecer no dia 19 deste mês, às sete horas da noite, no plenário. Os requerimentos que solicitam o encontro são de autoria do suplente, Diogo dos Santos, do PR, que fez o pedido quando exerceu a função de parlamentar, e do vereador Marco Antônio Van Robsky, do PSDB. Marco Antônio é um dos defensores da criação da Guarda Municipal e acredita que a audiência pública é a oportunidade da população se manifestar sobre a implantação da corporação. Como a Câmara sempre debateu esse assunto, muito antes disso chegar ao Executivo, nós entendemos que, como é um interesse público muito grande, que a comunidade organizada possa participar do debate para que a gente possa construir o que a cidade espera e o que ela precisa de uma Guarda Municipal. Qual é a sua ideia? Qual é a sua visão sobre isso? Eu defendo a Guarda Municipal, que tenha incluído a Defesa Civil, a Guarda Municipal Armada, um pelotão armado, a Guarda Florestal, enfim. Hoje é o que está acontecendo em grandes municípios, em municípios de médio porte, e tem dado bons resultados na área da segurança pública, diminuindo principalmente a incidência de roubos e de assaltos. Na legislatura passada, os vereadores formaram uma comissão que visitou cidades que já contam com a Guarda Municipal, como o Balneário Camboriú. Um relatório foi feito e entregue ao Executivo. O vereador afirma que há mais de 15 anos o assunto já é discutido pela Câmara, e a intenção agora é chamar a comunidade mais uma vez para o debate. Nós vamos trazer as comunidades organizadas, elas vão poder inscrever-se para manifestar por um período de tempo, e pretendemos, ao fim, ver qual é a posição das entidades organizadas, da sociedade de Blumenau, e juntamente com a posição dos seus vereadores, encaminhar todo esse material para que o prefeito possa ter como subsídio quando encaminhar aqui para a Câmara o projeto da Guarda Municipal. A atual administração do município afirma que a criação da Guarda Municipal Armada depende de um orçamento e espera que a população decida se a implantação da estrutura é ou não necessária. Exatamente, e as prioridades são muitas e nós temos que elencá-las. Por isso, essa audiência pode corroborar ou pode auxiliar o Executivo na busca desse caminho na questão da Guarda Municipal. A capoeira deve ter em breve datas comemorativas em Blumenau. A proposta é do vereador Adriano Pereira, do PT, que apresentou dois projetos de lei ligados a este tema. Um dos projetos cria no calendário oficial de eventos de Blumenau o Dia Municipal da Capoeira e outro o Dia Municipal do Capoeirista. As datas devem ser comemoradas, a primeira no dia 20 de novembro e a segunda no dia 13 de agosto. Os projetos agora tramitam nas comissões. O projeto de lei quer liberar vacina gratuita contra a gripe para todos os servidores públicos municipais de Blumenau. A proposta de autoria do vereador Robinho já passou pelas comissões permanentes da Câmara e deve ir a plenário para discussão e votação ainda nesta semana. O projeto de lei obriga o Poder Executivo a disponibilizar gratuitamente a vacina contra a gripe para todos os servidores públicos da administração direta e indireta do município e da Câmara de Vereadores. Esse projeto obriga ao Executivo, ao Legislativo, aos poderes públicos municipais a disponibilizarem a vacina de gripe a todos os servidores públicos municipais. Por que isso? Porque no último ano nós tivemos quatro casos de morte por gripe A que foram de agentes públicos, porém não dos considerados grupos de risco. Os grupos de risco são da área da saúde ou da educação que tem contato com um fluxo grande de pessoas e contribuintes. Mas vamos dar um exemplo na Prefeitura, Secretaria de Planejamento. Os agentes públicos daquela Secretaria também têm contato diário com um número imenso de pessoas, de cidadãos, de contribuintes que vão lá para diminuir suas dúvidas, para apresentar ideias ou principalmente para discutir problemas. Então nós precisamos proteger. Isso na discussão de partido A, B ou C, o prefeito Napoleão já executou, vacinou todos os servidores públicos municipais. O prefeito João Paulo já fazia isso, essa vacina começou com o prefeito João Paulo. Mas o que nós queremos é regulamentar, é garantir que independentemente do prefeito ou do partido que esteja à frente do poder público municipal, seja ele executivo ou legislativo, para que os servidores possam ser protegidos. No legislativo, os servidores aprovaram a ideia do vereador e justificam a importância da vacinação contra a gripe. Todos os servidores tendo acesso à vacinação, evita doenças que possam estar contaminando, principalmente ao público que vem ao nosso encontro aqui dentro da Câmara e a gratuidade é interessante porque nem todos podem pagar e eu acho que é um benefício de extrema importância. Trabalhamos com o público em geral, no atendimento, nas reuniões ordinárias também, onde o público tem acesso ao público e há risco de contaminação, principalmente durante o inverno, pelo vírus da gripe. Outro fator também é se um servidor é contaminado com o vírus da gripe, ele causa um prejuízo para o serviço público, pois ele tem que faltar ao trabalho, pode contaminar os colegas, pode contaminar os familiares e as pessoas com quem ele tem contato também. É justamente nesse sentido que o vereador Robinho quer avançar. A proposta da vacinação contra a gripe vai evitar uma série de problemas, como o contágio e as consequências no trabalho e em casa. É bem isso, você não só evita a contaminação, mas principalmente garante a permanência do servidor no trabalho. É por isso que muitas empresas da iniciativa privada vacinam seus servidores, seus funcionários, desculpe, para protegê-los e garantir que continuem na ativa. Porque a partir do momento que são afastados, eles têm a condição de transmitir aos familiares, a tantos outros, tem o problema no INSS, problema na Seguridade Social e tantos outros problemas que originam a partir da contaminação. Então é mais do que isso, você garante a permanência do servidor atuando, que é isso que ele quer, isso que ele deseja, atendendo a população, atendendo as necessidades da nossa cidade e contribuindo para uma cidade melhor. O Corpo de Bombeiros comemora esta semana 57 anos de atividades em Blumenau. O aniversário é na próxima quinta-feira, mas já a partir de amanhã, a corporação promove uma série de atividades alusivas à semana comemorativa. Amanhã acontece uma palestra sobre uso de extintores, quinta tem a formatura e sexta um desafio. O Batalhão do Corpo de Bombeiros de Blumenau foi criado em 1958 e foi o primeiro a funcionar fora da capital Florianópolis. O principal serviço dos bombeiros atualmente é socorrer vítimas de acidentes de trânsito. O amanhecer desta segunda-feira foi de bastante nebulosidade em Blumenau devido à influência da circulação marítima. Esses ventos que deslocam a umidade do mar em direção ao continente perdem força ao longo do dia, permitindo mais aberturas de sol agora no período da tarde. Com isso, também a temperatura se eleva um pouco mais para essa época do ano e oscila entre 24 e 26 graus. No decorrer da semana, a sentença massa de ar seco mantém o tempo estável em Blumenau, com predomínio do sol na maior parte dos dias e temperaturas elevadas durante as tardes. Tassiana Weber, direto do Alerta Blue para o TVL Notícias. Você sabia que é função do presidente da Câmara manter a ordem em reuniões no plenário? O presidente precisa dirigir, executar e disciplinar os trabalhos do Legislativo. É função dele interpretar e fazer cumprir o regimento interno, zelar pelo prestígio da Câmara, pela dignidade e consideração aos seus membros também. O presidente ainda tem a possibilidade de exercer atos de poder de polícia nas matérias relacionadas com as atividades da Câmara dentro ou fora do Poder Legislativo. Agora tem a imagem do passado. Aí você vê a capa da revista Blumenau em cadernos. A publicação da revista teve início em 1957 e contava com artigos relacionados às questões sociais, econômicas, políticas e culturais. Em 1997 passou por reformulação e em setembro de 2000 sua circulação deixou de ser mensal e tornou-se bimensal. Com 58 anos de história, a revista Blumenau em cadernos está disponível para assinatura no arquivo José Ferreira da Silva. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo de Blumenau e veja também a TVL na internet. TVL Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima semana para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri